Estamos ao vivo, já está ao vivo com a gente aqui no Bate Pronto Curitiba, o presidente do Rio Branco de Paranaguá, o Alex Jacomel. Ele chega aqui no nosso Bate Pronto pra dar uma atualizada na situação da venda do estádio da estradinha lá de Paranaguá. Esses dias aqui no Bate Pronto a gente trouxe essa situação, falamos sobre esse assunto e o presidente chega pra gente atualizar essa pauta, digamos assim. Uma ótima tarde pra você, presidente. Bem-vindo ao Bate Pronto Curitiba. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, em Peralta, Zair, problema do Bate Pronto. Estão conseguindo a gente ver o óbvio? A gente pede pra você baixar aí, por gentileza, o YouTube ou o rádio, se você estiver nos ouvindo, pra ficar um pouquinho melhor. Presidente, o que mudou recentemente com relação à venda da estradinha? Porque foi feito um lelão, a Rede Condor arrematou e aí isso acabou não acontecendo, não se concretizando. Só testando, ficou melhor óbvio. Sim, sim, agora está excelente, obrigada. Bom, só pra primeiro agradecer pelos passos que vocês estão concedendo pra gente, né, por intermédio da nossa assessoria de imprensa. Eu me manifestei o interesse de poder reforçar um pouco mais o cerco desses acontecimentos recentes, só pra se construir algumas narrativas que acabaram sendo criadas devido a essa polarização que houve, com toda essa questão do leilão, da possível arrematação do Urupuzonco. Então, eu queria só esclarecer alguns fatos, se você me permite contextualizar um pouco, pra explicar a que se deu a origem desse leilão. Prometo que você, bastante breve, eu sei que o tempo de vocês é bastante curto, mas se puder me dar essa atenção, assim, o Rio Branco, ele vem de uma situação financeira complicada nos últimos 10 anos, né, o clube possui hoje atualmente aproximadamente 6 milhões em dívidas, dentro desses 6 milhões, está incluído tanto dívidas trabalhistas, quanto dívidas civil, dívidas de contrato de aportes financeiros, etc. Então, o Rio Branco, nos últimos 10 anos, ele não tem feito uma boa campanha, só tem contraído dívidas, né, de toda a história dos 110 anos do clube. Os últimos 10 anos foram, os 10 anos em que o clube acabou se endividando, simplesmente pra poder alegrar a piseu dos torcedores, que se dizem torcedores raiz, que se preocupam com a imagem do clube, que se preocupam com o patrimônio do clube, é onde, na verdade, o interesse deles é que no próprio discute o campeonato, independente da situação financeira, nem que pra isso tenha que contrair dívidas, tenha que fazer compromisso e não pagá-los. O interesse de piseu dos torcedores é que isso aconteça. Nós assumimos a gestão em outubro do ano passado, naquela ocasião já serviam atrasos de aproximadamente 8 parcelas de um ato trabalhista que foi feito em 2021, na gestão Itamar e Aninho, e esse ato trabalhista foi interrompido, né, diante de um cenário onde o meu antecessor, né, Brian Rock acaba assumindo a gestão do clube por aproximadamente 9 meses e acaba renunciando, essas parcelas não são pagas e a estradinha, como naquele ato trabalhista havia sido dado como garantia para o pagamento do ato, acaba se criando a leilão no mês de janeiro desse ano. Quando nós assumimos em outubro de 2022, nós tentamos, junto ao Poder Judiciário, a renegociação desse ato trabalhista, mas naquela ocasião já havia-se 11 parcelas em atraso que geraria ali uma dívida de aproximadamente 436 mil só para manter o ato trabalhista em dia para que a estrutura não fosse a leilão. Nós não conseguimos obter esse êxito, a justiça negou o nosso pedido e o leilão foi convocado a partir de janeiro desse ano. O que que acontece? Com toda essa polarização que houve-se agora durante o mês de setembro, no dia 11 de setembro foi feito o primeiro leilão, né, com o lance inicial do valor renal de aproximadamente R$ 28 milhões, não tendo interessado, partiu-se para o segundo leilão no dia 25 de setembro. O que que ocorre? No dia 6 de setembro, ou seja, 4, 5 dias que antecedeu o primeiro leilão, a Prefeitura Municipal tenta, de maneira irresponsável, impedir que esse leilão ocorresse, tentando criar uma nova jurídica para que o leilão perdesse a sua idealidade. Isso já há 4, 5 dias que antecedeu o primeiro leilão. A justiça não atacou o pedido deles. Quando houve-se a arrematação no segundo leilão por intermédio do Grupo Jota, por um critério burocrático, acabou que o juiz indeferiu a homologação para que eles pudessem regularizar uma questão documental para que o leilão, para que a arrematação depois de homologada não fosse o motivo de ser contestada. E durante esse período que a justiça liberou, para que essa documentação fosse regularizada, no prazo de 10 dias, a Prefeitura Municipal, junto com a TV local, criaram todo um sistema de mídia para poder inviabilizar a aquisição do Grupo Jota, chamaram os empresários do Grupo Jota para forçar uma comunicação social, para alegar, encontraram um documento que se tratava de um outro imóvel que o Rio Branco possuía lá nos anos 80 e que foi vendido naquela ocasião para justificar que o terreno da estradinha do Abre, em 1927, não poderia ser leiloado, não poderia ser utilizado para outra finalidade que não fosse esponte. Quando foi nos solicitado um pedido de resposta, uma ocasião que vocês entrevistaram um repórter, amigo nosso, Luiz Paralegar, Luiz Júlio, nós não queríamos nos manifestar porque nós estávamos apurando as informações para que a gente pudesse ter documentos que embasassem as nossas declarações. Então, nas últimas duas semanas, a gente tem buscado alguns veículos de comunicação que possam nos conceder esse espaço para que a gente possa estar relatando todo esse recorrido, a Prefeitura Municipal de Paraguai, infelizmente, tem dificultado o nosso trabalho, não nos tem apoiado desde que nós assumimos a gestão e agora tem trabalhado de maneira árdua para impedir que a instituição venha por intermédio desse leilão. Como torcedor, nós sabemos que é uma notícia triste, não é do nosso agrado, mas nós entendemos que o futuro da instituição dependeria-se que esse leilão ocorresse porque, afinal de contas, 17 milhões e meio quase de reais, o clube tem aproximadamente 6 milhões em dívidas, então seria uma forma da instituição voltar a ter credibilidade e pagar os seus fornecedores, a pagar todos os funcionários que trabalharam nos últimos 10 anos no clube e não receberam pelo seu trabalho. Então, nós contávamos com que essa situação fosse, de fato, executada para que o clube pudesse ter vindo e voltasse a se inspirar. Presidente, boa tarde, Felipe Dauque aqui. Eu vou entrar numa outra situação que é importante, porque a gente já ouviu várias notícias dessa situação. Como é que está o Rio Branco em questão de planejamento até para o ano que vem? Existe a chance de desistência da segunda divisão do Campeonato Paranaense ou ainda não foi batido o martelo nessa situação? Felipe, seu nome é o Campeonato Paranaense? Felipe Dauque. Cara, obrigado pela sua pergunta. Só para falar o seu fato, o Rio Branco, nos últimos 10 anos, é a primeira vez que o clube teve vida o ano todo. Nós, infelizmente, acabamos não conseguindo fazer um campeonato paranaense na primeira divisão que pudesse, de fato, bater de frente com alguns times que têm um recurso um pouco melhor do que o nosso, acabamos sendo rebaixados para a segunda divisão, mas continuamos com as portas abertas, disputamos os campeonatos de categoria de base, agora, recentemente, o futebol feminino, e estamos treinando um elenco, 100% aqui de atletas do litoral, já pensando em uma segunda divisão, porque a nossa expectativa é que nós tenhamos um material humano pronto para a gente poder disputar uma divisão de acesso ao que vem. Essa é a expectativa. A realidade é outra. Infelizmente, o Campeonato Paranaense da primeira divisão, nós acabamos tendo uma despesa de aproximadamente um milhão. Muita gente não sabe, mas quem disputa a primeira divisão num campeonato estadual, nós temos todo o apoio da federação, temos ali cotas de TV exprimos e tal, mas que não superam ali a casa dos 300 milhão de campeonato, para a primeira divisão, investimento mínimo, um milhão de reais. E nós, ainda assim, não conseguimos obter um bom êxito dentro de campo, mas gostaria de deixar frisar que acho que foi a primeira gestão que conseguiu fazer um campeonato do início ao fim, não trazendo, talvez, um resultado que alegrasse a torcida dentro de campo, mas o que diz respeito ao extra-campo, nós pagamos todo mundo. Ninguém trabalhou no Rio Branco esse ano de maneira voluntária, ninguém trabalhou no Rio Branco e saiu daqui sem receber. Honramos todos os compromissos com os nossos fornecedores e pensando em uma segunda divisão do ano que vem, por ser um campeonato ainda mais competitivo, não talvez ao nível que é uma primeira divisão, porque nós temos aí a Colégio Curitiba, tem o Londrina, o Perário, times que disputam divisão nacional, que tem em calendário o ano inteiro, que tem uma estrutura financeira um pouco maior. Então, na segunda divisão, não é diferente. Nós temos o Paraná Clube, nós temos o Patriotas, nós temos alguns times aí que tem uma estrutura hoje para bater de frente com o Rio Branco, então o nosso receio é que nós não tenhamos recursos financeiros disponíveis para que a gente possa fazer uma segunda divisão. material mesmo nós temos, mas nós temos uma estimativa de gasto pensando em disputar uma segunda divisão. Só para tentar se manter na expectativa de que em 2025, por intermédio de um futuro novo prefeito na cidade de Paranaguá, que queira de fato abraçar a história do Rio Branco e apoiar o time da cidade, nós teríamos que nos manter na segunda divisão o ano que vem, mas só para a gente poder brigar para se manter, a estimativa de gasto mínimo é 300 mil reais. E o Rio Branco hoje não tem associado. O Rio Branco é um clube em forma de associação. Nós estamos tentando, por intermédio de um novo conceito de gestão, trazer credibilidade novamente. A gente sabe que isso não se faz em apenas um ano de gestão. Eu sou natural da cidade de Paranaguá, sou nascido e criado aqui. O Rio Branco está de portas abertas hoje. Desde que ele foi a diretoria que me antecedeu, renunciou em julho do ano passado, e isso acartou uma série de problemas, porque o clube ficou três a quatro meses sem nenhum gestor, sem nenhum responsável. Então, eu tenho não só como cidadão, como torcedor, mas como empresário que me ajudava a fazer com que essas portas se mantenham abertas. O Rio Branco hoje depende 100% do meu negócio, do meu ramo de negócio. Então, pensando no mercado para o ano que vem, nós não temos estrutura financeira para poder embasar, para que a gente possa fazer um campeonato numa segunda divisão. Não adianta só pensar em se manter e fazer um bom campeonato e acabar deixando o dívida. Foi o que as gestões anteriores acabaram ocorrendo. Nós estamos falando de um ato trabalhista, de um processo que originou a causa do leilão, que tem ali aproximadamente 42 processos dentro de um ato. Fora isso, o Rio Branco responde a mais de 27 ações judiciais de 2019 para cá. Então, a cada gestão que assume com a pretensão de querer ter uma vitrine, de querer usar a imagem da instituição para se promover politicamente, acaba que, de fato, os outros gestores mantiveram o clube na primeira divisão, mas todos eles deixaram a dívida trabalhista para trás. Nós estamos falando de dias que tem dívidas de 2003 a 2019. De 2019 para trás, são mais de 27% judiciais. Então, não adianta você querer fazer futebol a todo custo, você querer empurrar a água abaixo para uma sociedade, no intuito de você querer promover o campeonato, talvez de uma segunda divisão, simplesmente porque tem que participar, e eu acabar correndo no mesmo erro dos gestores que me antecederam. Nós, volto a frisar, queremos participar, estamos trabalhando para isso, temos material humano para isso, mas o que nós não temos é recurso financeiro. E se algo não acontecer nos próximos três meses, diante de todo esse cenário, infelizmente o Rio Branco é um forte candidato a silenciar o ano que vem. Pensando em você fazer uma gestão com responsabilidade, não para agradar a A, D ou C, porque, afinal de contas, eu fui o único que arreguei as mãos e estou aqui trabalhando um dia disso. Você pode ver no fundo desse vídeo, eu estou na Secretaria do Clube, hoje eu trabalho em tempo integral, eu sou a única pessoa que trabalha de forma voluntária, e estou tentando fazer com que essa inscrição volte a ter credibilidade. Esse que é o nosso objetivo principal. Quero agradecer ao presidente Alex Jacomel, o presidente do Rio Branco, atualizando a situação aí da venda da estradinha aqui no Bate Pronto Curitiba. E, presidente, a gente está à disposição. Qualquer novidade aí com relação ao leilão, é só entrar em contato com a gente, que a gente quer, é claro, sempre estar por dentro e sempre estar atualizando aí. Porque, como disse aqui o nosso ouvinte Rogério Coelho, o Rio Branco é um patrimônio da cidade. Pena que tenha sido tão maltratado. Obrigada, presidente Alex. Volte sempre. Obrigado, gente. Obrigada, gente. E, mais uma vez, agradeço pelo passo, meu objetivo de buscar níveis da capital e justamente para se fazer conhecido toda essa situação. O Rio Branco, de fato, é um patrimônio municipal, mas, infelizmente, tem sido largado pelo município e há muito tempo. Obrigado. Presidente Alex Jacomel, do Rio Branco, falando sobre a situação do time em Parnanguada, que está realmente...